Alô patrão, essa Scania Super 2024 pode ser sua por apenas R$ 4,99. Acesse agora o site oficial alopatrão.com.br e faça a sua compra. E aqui o Alô Patrão realiza seu sonho por completo. Ainda vai engatado numa carreta RANDÃO 2024, quarto eixo, a sensação do momento. Alô Patrão, Alô Patrão, Alô Patrão, eu comprei aqui as cotinhas aqui, mas se eu ganhar, como que eu faço para pagar, para levar esse trem lá para minha cidade? Não se preocupe, vai ser entregue na sua cidade com imposto pago. Importante lembrar, o único meio oficial de você realizar sua compra é através do site alopatrão.com.br. Acesse agora nossas redes sociais, Facebook com mais de 431 mil seguidores, Instagram, Alô Underline Patrão. Realize seu sonho, garanta seus bilhetes por apenas R$ 4,99. Lembrando, o site é alopatrão.com.br. Boa sorte e Deus abençoa. Boa sorte e Deus abençoa.